MECATOM AVIVAR, PROJETO HIDO DE MATURALIZAR NO EGG, FALTAM DE MANA Ué... Ele não tem Mind Blast? Ele não tem nenhuma magia de ataque? Tem... Letícia, basicamente é o seguinte. É um joguinho de carta. Cada turno você ganha um humano, seu oponente ganha uma humana também. E... Cada baralho tem um objetivo. Tem baralho que tem o objetivo de dar na cara do oponente rápido e terminar o jogo. Tem baralho que tem o objetivo de controlar o campo e não deixar o oponente te espancar até a morte de forma que você jogue turnos mais pesados depois. E tem baralho que visam fazer um combo e ganhar o jogo. O meu baralho é de fazer um combo e ganhar o jogo. Que é o combo de jogar o Mekatom na mesa e destruir o Mekatom. Mekatom é uma criatura que depois que você compra todas as suas cartas, você joga ela no campo... É... Você... Você ganha o jogo. Você ganha o jogo. Basicamente é isso. Ganha o jogo. É o negócio do Mekatom. Tá? Olá, Night Hands. Como vai você, minha querida? Grande beijo. Já joguei com esse deck e o cara tem que ter skill pra não morrer pra fadiga. Você tá falando de druidas? Salva bundas. É isso aí. Deck, e esse Secret Hunter aí? Nossa, esse Secret Hunter era de antes de o Hunter ser popular. Ainda bem que não tentou entender Magic. Porque, olha, tá de parabéns, né? Ah, não é tão difícil assim. É, o... Não é tão difícil assim. Eu não vou jogar Projeto Biológico agora, não. Não tem porquê. Vão me enrolando, hein. Vão me comprando cartas. Holy Wrath Paladin tá massa. A gente pode fazer isso aí, mas, né? Ok. A gente vai... Ok. A gente vai pro turno 4. Próxima rodada é turno 5, correto? E aí já rola um leiloeiro. Eu poderia ter usado o poder heróico. Mecha Tune igual. Se você não tiver mais porra nenhuma pra jogar, ganha o jogo. Sim. Vamos ver. Ô Dante, mas você tem aqui Branching Path. Você tem o... Bifurcação. Você pode pegar armadura com bifurcação também. Pra não perder o jogo, igual você falou. Ok. Moeda. Leiloeiro. Tem as melhores mercadorias. Avivar. As camas terrosas. God. É... Causão de dano, não tem problema. Compra carta. Furcação tá aí. Pulo do gato. Me dá card. Pele de árvore. Me dá card. Ok. Essa vai ser boa. Vai ser boa. Então já comprei três, quatro cards. Letícia, entendeu? Basicamente eu tenho que comprar todas as cartas do meu deck. Não tem nenhum lacaio na mesa. E depois eu destruo o Mecha Toon e eu ganho. Basicamente é isso. Olá Camila Belga. É um deck ímpar. Logo não tem o nosso querido, maravilhoso, incrível degustador. É... Como é que chama o rapaz lá? Gaste esquiva. Acólito da dor. Cara, eu poderia meter um acólito da dor. Cinco escamas, hein? Espera. Ou bifurcação, compra dois cards. Mais um do leiroeiro. Tira aqui. Depois eu faço... É, depois eu faço a coisa da dor com o piromante. Parece bom. Hora de pagar. Bifurcação. Bocação de Carvalho, compra um card. Naturalizar, compra um card. Show de bolas. Hora de pagar. Uivo feroz. Show de bolas. Armadura equivalente ao ataque dele. Parece bom. Parece bom. 2 de ira. Show de bolas. Mago ímpar de segredos. Só faltou colocar o segredo aí, hein? Segura meu 17 barra 16. Exatamente. 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 Não tem problema, hein? Não tem problema. Não tem problema. Acordador. Poderia ter puxado um piromante aqui, né? Se você já madura. Esse aqui é bom. Do you like to play fire? Pum. Dois mana. Me dá. Do you like to play fire? Boa. Compra pra mim. Mais um card aqui. Me compra pra mim. Pum. Do you like to play fire? Pum. Delícia. Jato mágico. Delícia. Nossa. Tô com 9 cards. Vamo. Vamo time. Tá ruim não. A Fran é louca com esse... Você gosta de brincar com fogo. Jogo de cards sempre foram muito difíceis pra mim. Descarto meu 17 barra 16 agora. O cara me volta pra mão e descarta. Esse jogo... E aí, Gil Luiz? Esse jogo... Dá não. No dá, no dá. Vejam como queima. Ai, eu vejo como queima. Jaspe mágico. Vejam como queima. Vejam como queima. Opa, um leiloeiro, hein? Será que eu puxo um outro leiloeiro e go, go, go? Vou queimar cards. Não, não queimarei que é a cards. Tá. Acho que é melhor pegar armadura. Pum. Puxa piromante. Piromancia selvagem. É... Escamas terrosas. Cada parada que eu soltar mais aqui, eu vou comprar mais um card. É perigo queimar minha mão, hein? Será que é perigo queimar minha mão? Acho que é de boa. Deixe que a dor... Fale comigo. Pé curto, fogo lunar... Quebrar sua cara... Pulo do gato... Fogo lunar... Quebrar sua cara... Acho que essa mão tá ok. Não, não. Eu precisava jogar mais um... Eu precisava jogar mais um... Um jasp, esse par. Ok. Demorou, Cogiro. Valeu. O futuro é nosso... Acho que eu deveria ter soltado mais um aqui. Deveria ter soltado mais uma... Mais um jasp. Pau, as no cogumelo, tudo bem. Vamos ver agora. Naturalizar... Tenho dois naturalizar na mão. Logo, eu vou precisar de descartar um. Caras, então... Vamos de... Comprar um card. Xablau. É... Precisa jogar o leiloeiro, né? Isso aqui vai pro saco. 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 E... Ok. Estamos de boa. Não deixa mais queimar a carta pela mote. Opa. Joga o seu leiloeiro, tá ligado? Joga o seu leiloeiro, tá ligado? Eu tenho leiloeiro com naturalizar, então eu mesmo mato meu bicho. É de boa. E ele compra duas. Aí no próximo turno eu ganho. Cepar, cepar. Leiloeiro naturalizar. Não, mas eu tenho bifurcação ainda com muita armadura. Eu tenho bifurcação. Eu tenho bifurcação. Não tenho bifurcação. Não tenho bifurcação. Não tenho bifurcação. Eu tenho bifurcação. Acho que ia jogar dessa aqui ó. Ele não vai matar meu leiloeiro vai? Ele vai matar meu leiloeiro? Ele não vai conseguir me dar dano também? Ele vai matar meu leiloeiro? Tem que matar seu taunt também Matar meu taunt Mas se não matar meu taunt ele não ganha o jogo Jogar o leiloeiro Fazer bifurcação, jogar o leiloeiro Armaduras Armaduras Fogo lunar, tchau Certo Ok, tenho dois naturalizar no mega toon Preciso queimar minha mesa e naturalizar Vamos ver Lero, lero Joga esse leiloeiro Que ta dando agonia Contemplar as ferramentas da criação Bradezinho Estou pensando Estou pensando Tu não passarás Núcleo de reator online Núcleo de reator online Filhotes raivosos Que extenso ser um deck suicida Que deck suicida, cara? Que deck suicida? Você é doidão? Deck suicida Mecatum? Você diz? Nunca Prontinho, queridos Temos um combo na mão Xexecinho Xexecinho Mecatum Bruto Mecatum Easy Mecatum Deck A não ser que ele coloque um segredo Contra Spells Contra Spells Seria gostoso Contra Spells Aí ali, ó Segredo Contra Spells Seria GG O que fazer? Tira meu 16 barra 17 aí, rapaz Cuspe venenoso Claramente bem jogado Claramente bem jogado Claramente bem jogado Claramente bem jogado Boa jogada Boa jogada Xexe 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 Mecatum Easy Easy deck retardado Bem-vindo à era da carne, rapaz Isso porque o Dante falou que tomava fadiga demais Falou, não, esse deck é impossível Que toma muita fadiga Esse deck é completamente impossível Toma muita fadiga Suicida de cards e lacaios Porque seu oponente é mongol Claro que não É um oponente Digno Digno como oponente É o Dante desmerecendo meu oponente, time É o Dante desmerecendo meu oponente Claramente fiz um bom trabalho Claramente fiz um bom trabalho E o Dante fica aí Desfazendo da minha vitória Exatamente, Camila Melga Quero ver contra agro Olha o Dante ali Olha lá o Dante ali Despeito Chama despeito Despeito Ah, Dante Fala, fala, claro O Dante é foda O Dante é foda O Dante é foda Claramente despeito É a segunda vez que eu vejo um mecatum E a outra foi o próprio bocudo do Dante Sim, grande bocudo Será que é um Será que é um Preste de controle? O próprio bocudo do Dante O Dante é o que a gente tem Contra agro sem piromante E um monte de spells E aí, Letícia Mas você entendeu, Letícia O que aconteceu? Consegui comprar meu deck Tirei os lacais da mesa Justizinho Ih, é aquele Ih, deck de essência sombria De um negócio Ok Isso aí mesmo Deck de essência sombria Vai Vai, vai, vai Se eu não tivesse usado O uivo feroz Dava pra bufar isso aqui Dava pra atirar com maior facilidade Depois vai no Discord E veja o clipe que o Dante fez Eu não quero ver Clipe do Dante Quem é que precisa De clipe do Dante, brother? O clipe que o Dante fez Ninguém quer não É só doidão Vamos ver esse aqui Rapidão Eu tenho 7 de mana Eu jogo 5 aqui 6 Dou 1 lá Pego armadura 7 Parece bom Posso até fazer 8 Se pá Essa é jogada Deixe que a dor Fale comigo Pulo do gato Uau Será que eu acompanho Uma carta Aqui Acho que não Que elas são boas Com leiloeiro E aí E aí Zoro 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 é o Não, é o Zoró Zoró com H no final Que é namorado da 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 Dai A última vez Que dissemos pra ele Olhar algo no meio Da live Deu ligeiramente Ruim O que foi Ligeiramente Ruim E aí Raz Raz Al Goofy Como vai Queridos Vamos lá Ele tem 20 cards Eu tenho 19 Quer dizer que eu não Comprei muito mais Que ele E aí Dudu Checa só Esse deck De Mechaton Raz Al Goofy Raz Al Goofy Grande deck De Mechaton Maravilhoso deck De Mechaton Do you like To play With fire Raz Al Goofy Raz Al Goofy Do you like To play With fire Deixe que a dor fale comigo Deixe que a dor fale comigo Então Pra alma Duas cards Duas cards Isso Isso Nós temos as melhores mercadorias Pode apostar 13 cards Quem brinca com fogo Acaba mijando na cama Ah A Frank gosta Olha ali no canto esquerdo Ali Boom Ha 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 Boom Mal é bom Anarquia Que loucura Né Ah Viadão Me sacaneastes Do you like To Sacaneastes Escamas Escamas terrosas Ok Pode apostar Do you like to sacaneastes 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 Invocações Invocações de carvalhos Invocações de carvalhos Puxa o que? Nada Not Deixe como faço pra invocar o exórdia nesse jogo? Tá aqui na minha mão Ó Tá aqui na minha mão Gripsick Fodeu Aí invocação de carvalho agora puxa o doidão Ah molecão Isso é bom Isso é bom Isso é bom Invocação de carvalho agora puxa Puxa O meu acolhido da dor O grande acolhido da dor Desde que a Dora fale comigo Desde que a Dora Como é que chama? Dora A exploradora Fale comigo Do you like to play fire? Compre cards To play fire Play fire with fire Naturalizer Eu posso queimar duas Eu posso queimar a cards dele né Será? Naturalizer Hearts on fire Hearts on fire Burning 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 For To stay Pops on fire Corações em fogo Corações em fogo Não estou entendendo esse Yu-Gi-Oh Basicamente eu preciso terminar com o meu deck Não ter nenhum bicho na mesa E aí eu ganho o jogo Com o Mecha Toon Essa aqui ó Essa carta maravilhosa Paravilhosa Essa carta maravilhosa Eu sou a essência da magia Mas eu estou contando para vocês como é que funciona o jogo Como assim tentei negociar e não consegui Eu contei para vocês agora mesmo como funciona Tá Ó Basicamente compro uma carta aqui Estou com oito cartas na mão Compro uma carta aqui Tudo bem É o leiloeiro de gadgets Aí você manda o leiloeiro de gadgets Eu tenho as melhores mercadorias Aí eu dou na cara dele Cabal Compro uma carta É um outro leiloeiro de gadgets Aí eu compro armadura Você pode apostar Tem as melhores mercadorias Com outro bifurcação Estou ficando sem cards Estou ficando sem cards Estou bolado que estou ficando sem cards Tudo bem Vou ter que jogar outro leiloeiro Mas depois eu preciso jogar os leiloeiros sem jogar cards Diamante mais superior Fudeu 10 centímetros para subir rank no WoW Não E hoje nós vamos jogar com os inscritos Hoje nós vamos jogar com os inscritos Fudeu Eu sou a essência da magia Eu sou a essência da magia Eu sou Eu sou a essência da magia Vamos naturalizar pode ser Naturalizar tchau É mas aí eu preciso Eu vou destruir meu leiloeiro primeiro Senão eu vou ficar comprando cards E me foda Eu sou a essência da magia Fudeu Ok Hots on fire Fudeu Glória a fudeu Glória a fudeu Bom vamos lá Isso aqui é armadura 6 e 6 Isso aqui vai embora Isso aqui vai embora Eu fico com 7 né Eu não quero 7 Os melhores mercadores para apostar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porque o velen está vindo O velen está vindo E eu rodo O velen está vindo E eu rodo Basicamente eu rodo Basicamente Eu rodo Uh galerinha de azereca Uh 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 GG G G Qualquer coisa que eu tomar aqui GG Hearts on fire Hearts on fire Impact mental de 30 Fudeu Fudeu Puxa a luz das estrelas Uh 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 Hum Hum O que é melhor eu tirar aqui Que é o velen Aqui ele tem mais 10 Com o velen fica mais 20 Correto Vejamos Isso aqui me ferrou ligeiramente Isso aqui Ligeiramente me ferrou Acho que é o velen mesmo Que eu tenho que tirar Ele multiplica por 2 né velen Inclusive cura Fudeu Que tal agora Agora fudeu Não adianta matar o leiloeiro Dante Se eu tomar Mais um Mind Blast No próximo turno E matar E morrer né velen Mas vamos arriscar É o que tem Se eu deixar o leiloeiro aqui Eu posso precisar de mais 2 turnos Aí é bad Isso aí GG Mind Blast me mata Mind Blast simples me mata Uma consagração Consagração sagrada Me mata Meca tom avivar Projeto hidro naturalizado Não é GG Falta nos mana Ué Ele não tem Mind Blast Ele não tem Nenhuma magia De ataque Tem Não é possível né Ele não tem Nenhuma magia De ataque Bicho Ah molekão Ele não tem Nenhuma magia De ataque E o Dante Falou que Ah não É bom Esse deck Não é bom Que você Toma muita Fadiga Valeu Valeu Eu gostava Da versão Com florista Nesse deck Xexê Vem Vem 2 3 3 2 2 3 2 2 10 2 2 1 2 5 2 2 3 Obrigado.